A Polícia Civil realizou nesta manhã uma operação para combater crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres. Foram cumpridos 78 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão em diversas cidades do estado. A chamada Operação Vênus conta com a participação das 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher do Rio Grande do Sul. No total, 152 policiais civis participaram da ação. Vagas de trabalho para pessoas que estão em situação de rua. O Cine de Porto Alegre organizou o Dia da Oportunidade. Cinco empresas parceiras estão destinando vagas para quem não tem endereço e mora na rua ou em albergues. O projeto inicia identificando interessados, primeiro em capacitação, com cursos online da Escola do Trabalhador da Superintendência do Trabalho, como informática portuguesa, segurança da informação e gestão de qualidade, por exemplo. 68 pessoas já passaram pela qualificação e agora podem fazer a entrevista para o emprego. Como esse é um projeto com a Diretoria de Direitos Humanos, que cuida deles lá na parte do restaurante popular, no Tesourinha, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte, nós conseguimos fazer esse acompanhamento. Elas participam do processo de qualificação, cursos voltados ao mercado de trabalho e passam por um processo seletivo de recrutamento e seleção junto às empresas que estão aqui hoje. E posterior a isso, empregadas ou não, nós vamos continuar dando monitoramento, acompanhando eles para saber onde é que eles estão e como eles estão. O Carlos tem feito bicos, mas agora quer um emprego para sair da rua e mudar de vida. Ele chegou por acaso e acabou fazendo não só um curso de capacitação, mas oito. Eu vim aqui, conversei com eles e fiquei sabendo que era online, gratuito, né? E comecei a me interessar pelos cursos, comecei a fazer um, dois, três e como eu tinha bastante tempo para fazer, não estou fazendo nada mesmo, estou desempregado, né? E quanto mais qualificado, melhor, né? O meu desejo hoje é estar perto da minha família. O caminho vai ser teu emprego? Com certeza, com certeza. É isso, essa é a vontade. Eu tive uma sobrinha que necessitou de algumas doações de sangue e também há pouco tempo tive o sobrinho de uma parceira comercial da agência. Ele foi diagnosticado com linfoma e tudo mais e foi necessário que tivesse cadastros em Caxias do Sul. Então a gente fez a divulgação nas redes sociais, fez também o envio para todos os cadastros que tinha na cidade e a gente conseguiu suprir a necessidade dele. Fundado há dois anos para servir como uma central de voluntários, o Banco de Sangue Virtual consegue acionar os doadores por e-mail ou WhatsApp, conforme a demanda de hospitais e hemocentros. Já são 5.253 doadores. A gente busca chegar nos 6 mil agora nos próximos meses e até o final do ano chegar nos 10 mil cadastros. O site foi feito de graça por uma agência de marketing digital. E nós fizemos uma reportagem para contar isso em dezembro de 2017. Quem está cadastrado é realmente doador, sabe? E cada leva de e-mail que é enviado, chamando as pessoas para doar, que venha doar 10, 20 pessoas. Poxa, imagina que cada pessoa que doou, multiplicando por 4 ali, consegue ajudar, sei lá, 30, 40 pessoas a cada disparo de e-mail, sabe? Então isso é muito bacana, muito positivo. A ideia foi do publicitário Ricardo Nunes, que é doador há mais de 20 anos. Essa é a grande corrente do bem. Pessoas que estão pensando cada vez mais em pessoas, pessoas que estão saindo do individual e indo para o coletivo, ajudando a formar essa grande corrente do bem. Arthur integra esta corrente. Eu já doava há dois anos, certo? E foi por necessidade de uma parente de um amigo. E quando apareceu essa oportunidade de cadastrar no virtual, eu achei boa a ideia, porque quando as pessoas estão frequentemente conectadas, então se elas veem aquele apelo online e veem que tem mais gente ali também ajudando, se esforçando e indo doar, elas se sentem mais encorajadas, porque às vezes elas só não vão por uma falta de incentivo. Para fazer parte da rede, basta acessar bancodesanguevirtual.com.br e preencher o formulário. Se não souber o tipo sanguíneo, não tem problema. Ele será identificado na primeira doação. Mas o voluntário precisa, claro, atender a alguns requisitos previstos em lei. Os homens podem doar a cada três meses e as mulheres a cada quatro meses. Então, a gente precisa de um número muito grande para poder auxiliar cada demanda. Então, por exemplo, se eu fiz a doação agora, só daqui a três meses para eu doar de novo. Então, todos os dias a gente tem solicitações de doação de sangue. Então, quanto maior o nosso número de cadastros, mais a gente vai poder ajudar. O pessoal que ainda não se cadastrou, se cadastre, entre no Instagram, procure lá, curta, compartilhe com os amigos, porque isso é importante. Talvez agora não vá te fazer grandes resultados, mas você vai ver que se alguma hora você precisar, isso vai ter sido importante na vida. A quinta-feira começou muito fria no Rio Grande do Sul, com algumas áreas marcando temperaturas negativas. A tarde será ensolarada e os termômetros não passam dos 20 graus na maioria das regiões. Mas para o início da noite, nuvens começam a entrar no estado a partir do noroeste e do norte. Em Porto Alegre, a tarde tem sol entre nuvens e temperatura variando entre 8 e 16 graus. Em Santa Maria, no centro, a mínima é de 4 e a máxima chega a 14. Na região norte, em Ijuí, os termômetros marcam entre 5 e 18 graus. O casarão histórico, em estilo neocolonial, conhecido como Casa da Estrela, no bairro Petrópolis, deve se tornar um centro cultural. A Prefeitura de Porto Alegre assinou um termo de concessão de uso com a Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul. A proposta tem prazo indeterminado e inclui a recuperação do imóvel de 165 metros quadrados. Há cerca de 15 anos fechada, hoje, a vegetação tomou conta do terreno. A AERGS prevê o uso de leis de incentivo e editais para manutenção do local. A reestruturação completa deve levar dois anos, mas a ideia é abrir a casa para atividades até o início do próximo ano. Até o fim do ano, a gente quer deixar a casa visualmente integrada na paisagem e com área de recuperação. A partir daí, a gente vai consolidando o trabalho com projetos culturais, fundos coletivos de financiamento. Tem uma série de metas que fazem com que a gente consiga levantar o recurso necessário para essa recuperação completa. O imóvel está no inventário do patrimônio histórico da capital desde 2004, ano em que os moradores realizaram intervenções artísticas para defender áreas de referência para o bairro, na busca de evitar a demolição de casas para a construção de mais edifícios. Em 2009, após um acordo com a proprietária, o local foi repassado ao município. Desde então, o destino do espaço estava em debate. João tem a Casa da Estrela como objeto de estudo do mestrado e conhece bem a história curiosa dela. Ela foi construída por um militar, que era o capitão Pantoja. O pedido de construção dela é de 1946 e o primeiro registro é de 1955. E o que chamava a atenção é que ela tinha uma estrela na parte superior da casa, na fachada, e uma estrela também na entrada, além de uma estrela que tinha lá dentro. Então, as pessoas relatam muito que ele era uma pessoa muito reservada, mas ele tinha vários símbolos esotéricos na casa. Então, era uma coisa assim, era uma questão de referência no bairro à Casa da Estrela. Então, todo mundo chamava por isso o nome. É um momento feliz, é um momento de dizer que bom que a Casa da Estrela estará em mãos adequadas e que nós estaremos, então, com mais um centro cultural, porque essa é a ideia que eles nos passaram, de ser um local onde a escultura e os escultores do Estado terão o seu lugar. Aquela casa é referência para os moradores. Então, a preservação dela, não só a preservação, como a destinação dela aos projetos que os escultores têm, é realmente a comunidade está vendo de muito bons olhos toda essa situação. Ciência, tecnologia e cultura, tudo em um único lugar. Espaço para mexer com o imaginário das crianças. A gente tem 42 experimentos diferentes para que a criança, de forma prática, de forma lúdica, consiga juntar a teoria com a prática. Então, que a professora consiga aliar essas experiências daqui hoje com alguma matéria dentro da sala de aula. Então, de uma forma divertida, eles estão aprendendo. Até o dia 5 de setembro, o ginásio Nelson Branquer em Lajeado conta com diversos experimentos para a comunidade, entre eles, o giroscópio humano. Grazielli não perdeu tempo e foi conferir os movimentos de um astronauta quando está no espaço. São coisas totalmente fora da realidade, sabe? Eu não sabia que eu ia ver nada disso. Tipo, eu estava com medo do dia que... Todo mundo falando que era chato, não sei o que, mas eu achei muito interessante. Larissa participou do exercício de sentido sensorial. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Isso de olhos vendados. Eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque podia ser uma coisa que eu não gostava, mas foi bom. Atividades de informática, robótica, educacionais, cultural e até de saúde. Esse aqui é o bike-rama, né? Então, ele funciona com a força que é gerado através do pedalar das crianças, com o dínamo e faz movimentar, então gera energia para movimentar os carrinhos. Gera ali uma competição entre eles, mas dessa forma a gente estimula eles também a praticarem alguma atividade física, né? Diferente de um autorama que tu aperta um botão, é que eles vão ter que pedalar para movimentar o carrinho. Experiência para ficar guardada na memória. Um incentivo para o futuro. Eu estou tendo uma experiência muito legal hoje. com meus colegas e com outras pessoas. Quem sabe daqui então não saiam os inventores, cientistas, astronautas, vai saber. Essa é a ideia do evento.